O governo federal garantiu através do Ministério do Turismo quase 300 mil reais que será investido na reforma da Casa da Cultura aqui em Campo Mourão. E eu converso com a secretária de cultura do nosso município, Sônia Singer. Bom, Sônia, um grande passo aí essa verba para a reforma da Casa da Cultura? Com certeza, Mauritânia. É uma reforma esperada já há muitos anos, né? Já que a Casa da Cultura é um prédio que completou 30 anos em 2011, né? Portanto, o ano passado completou 30 anos e nunca passou por uma reforma estrutural, por uma reforma realmente de manutenção do prédio. E é um prédio que apresenta problemas na sua estrutura desde a sua inauguração em 1981. Então, a Casa da Cultura e toda a classe artística moroense e as pessoas, vamos dizer assim, que usam os serviços da cultura, aguardam essa reforma há muito tempo. Então, chover dentro da Casa da Cultura é algo que acontece já há muitos anos e isso vem deteriorando o prédio. Então, nós conseguimos, através de um pedido, o ano passado, o deputado federal Zeca Dirceu queria estar disponibilizando alguma verba das suas emendas parlamentares para a cultura de Campo Mourão. Então, quando é solicitada por ele, o que era prioridade para nós, já que nós tínhamos a reforma do teatro garantida, a prioridade para nós, então, era reformar a Casa da Cultura. E o deputado federal Zeca Dirceu, conversando com o prefeito Nelson Turck, entendeu que, realmente, a classe artística moroense merecia isso e colocou uma emenda de 300 mil reais para a reforma da Casa da Cultura. Nós, então, fizemos o cadastro, a Secretaria do Planejamento do Município fez o cadastro no SICONVE e ficamos aguardando. E só agora, em dezembro, o processo voltou a andar novamente, até por um pedido do deputado, novamente, um pedido do deputado federal Zeca Dirceu. Então, a Casa Civil aprovou o convênio com o Ministério do Turismo para a reforma da Casa da Cultura. Esse convênio foi fixado em 292 mil reais e 500. E o município de Campo Mourão está oferecendo uma contrapartida de 25 mil reais. Então, nós vamos ter aí um total de 318 mil reais para reformar a Casa da Cultura. E é bom que nós colocamos para a população. Isso é para a primeira etapa da reforma da Casa da Cultura. E o que é prioridade para a primeira etapa da reforma da Casa da Cultura? Realmente, a sua estrutura. A balada, por aí, 30 anos do prédio chovendo dentro. Então, nós temos que fazer uma reforma da parte da cobertura, a parte da fiação, tubulação, desde a rede de internet, de computadores que tem lá dentro, que, na época que foi construído, nem existiam os computadores. Então, nós temos uma reforma de estrutura da Casa da Cultura muito importante para ser feito. Então, o próprio deputado federal Zeca Dirceu tem consciência e já anunciou que essa é a primeira etapa, que nós cadastramos em duas etapas. Então, a próxima etapa vai ser mais ou menos nesse mesmo valor, porque, de acordo com o projeto que nós licitamos há mais de dois anos, para reformar a Casa da Cultura vai em torno de 700 mil reais. E eu até já ouvi de pessoas assim, ah, mas não valeria a pena construir um novo prédio? Olha, o prédio da Casa da Cultura, ele representa um valor emocional e um valor agregado de um trabalho que tem reconhecimento nacional, que é o trabalho da cultura de Campo Morão, que nós não podemos esquecer. Então, vale a pena, sim, reformar o prédio da Casa da Cultura. Vale a pena devolver aos artistas moroenses aquele prédio onde foi o grande sonho de toda a classe artística de Campo Morão, das pessoas que valorizam a cultura em Campo Morão. O primeiro prédio da cultura de Campo Morão. Nós já tínhamos ações que já existiam, que já aconteciam há muitos anos, como é o caso da biblioteca, da música, mas precisava de um prédio para congregar o trabalho do teatro, o trabalho das artes plásticas, e aí então veio a Casa da Cultura. Então, é um prédio que tem um valor histórico e um valor emocional muito grande. E nós não podemos esquecer que a cultura é isso, algo muito mais imaterial do que material. Nós temos a parte material, mas o valor imaterial é muito maior. Então, nós vamos, sim, reformar o prédio da Casa da Cultura. Essa é uma grande conquista da administração municipal. o prefeito Nelson Turek, vice Regina, agora a nossa prefeita eleita, que entende essa preocupação dos artistas, da classe artística, dos pais, dos alunos, que nós temos hoje lá mais de 400 alunos fazendo balé. Então, não só os nossos professores, os nossos artistas, mas esses alunos merecem esse respeito, esses pais merecem esse respeito, de ter aquela casa lá, tirar aqueles baldinhos que, quando chove ali, enchem de água lá dentro. Então, nós precisamos, sim, reformar a Casa da Cultura. E o que eu quero dizer, assim, nesse momento? Não é um processo rápido, ele é um processo realmente lento. Mas nós temos a certeza, hoje, com o valor empenhado, que esse projeto vai acontecer, assim como aconteceu do Teatro Municipal. Em dezembro de 2010, foi feito o convênio da reforma do teatro e garantido os recursos para reformar o teatro. A reforma só aconteceu agora em 2012, encerra no início de 2013, e nós vamos estar reinaugurando o Teatro Municipal. A Casa da Cultura é o mesmo processo. Nós tivemos uma emenda em 2011, dezembro de 2011, que agora em dezembro de 2012, então está acontecendo o convênio garantindo, empenhando o recurso, e 2013 vai ser o ano, segundo a revista, muitas revistas de retrospectiva. E nós vamos dizer, 2013 vai ser o ano para a cultura, onde nós vamos estar reinaugurando o Teatro Municipal, devolvendo esse teatro reformado para a população, e vamos dar início, se Deus assim permitir, a reforma da Casa da Cultura, que é tão necessária. Acesse o ano para a cultura, que é tão necessário.